Alexandre Lincoln, boa noite, olá Jordan, boa noite. Vamos vibrar o OM três vezes, inspira. OM 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 Eu próprio não poupei minhas riquezas, tampouco considerei a segurança de meu corpo, mas, sacrificando a ambos de bom grado, segui e servi a meu mestre Naropa. Se estás realmente em busca da verdade, não te gabes de teus serviços, mas continua esperando com paciência e trabalhando duramente até que tua tarefa esteja inteiramente terminada. Ah, que difícil! Então, tomado de compaixão, Naropa ensinou Milarepa a como cuidar das feridas para que não se agravassem. Humildemente, Milarepa deu continuidade a seu trabalho e sentiu internamente que Naropa estava muito feliz com seu progresso. Derramando secretamente lágrimas de alegria e gratidão ao perceber a sinceridade de Milarepa e a fé que nutria pelo guru, apesar das humilhações e provações impostas por ele, Maropa pensou, digno de louvor é esse nobre xixi, que obedece de bom grado as ordens de seu guru. Olha, uma evolução nessa relação, hein? Aqui paramos. Amanhã, Bupendra reflete sobre o heroísmo de Milarepa. Fica para amanhã. Grande. Dá até um alívio dentro de nós, né? Que dia é hoje? Com tanto sofrimento, um reconhecimento por parte de Marpa, dá até um alívio dentro de nós, né? Vamos ver amanhã em que que isso vai resultar. Nossa! E muitas vezes por uma pequena, uma pequena dorzinha, um pequeno desconforto, nós nos enfraquecemos, nós nos deprimimos. Olha o quanto é necessário, né? Na verdade, o caminho espiritual é para ser percorrido com a capacidade de suportar, não cultivar, buscar, revolver, mas aquilo que se apresenta precisamos suportar, não? A palavra do yoga significa tapas, que a melhor tradução que eu conheço é a do professor Hermóis, que diz que a palavra que ele diz, os ingleses, é endurance, a capacidade de suportar as adversidades que a vida apresenta, suportar com honra e dignidade. Todas as dificuldades que a vida nos apresenta. O sentimento que eu tenho é que quando nós passamos pelas dificuldades assim, aceitando-as, buscando as soluções, mas aceitando-as, sem nos debatermos em raivas, angústias e maldizeres, ela se torna mais leve, pelo menos não tem o peso da nossa raiva, da nossa reação inquietante, que é apenas o peso que ela tem. A dificuldade fica com o peso dela mesmo. Mas quando nós sobrepomos uma reação de raiva, de lamentações, fica mais pesada, com certeza. Vamos à nossa prática que, graças a Deus, eleve o nosso fardo, não é? E podemos sentar para meditar, para contemplar a respiração e desfrutar dessa leveza, dessa bem-aventurança, como é boa o que a vida nos concede. Vamos nos acomodar para a nossa prática meditativa. Assuma o asso, a postura. Retire-se do mundo lá fora. Permita que o mundo aconteça lá fora. Ele não vai parar para você aquietar. O mundo tem a sua vida, sua efervescência, prantos e ranger de dentes. Também tem suas belezas, sua música, suas flores. Mas nesse momento, nós nos retiramos do mundo, recolhendo os órgãos dos sentidos, voltando a mente para dentro. É um outro sentir, é um outro sentido. E a mente passa a ser um instrumento de percepção interior, que nos permite sentir, perceber o que acontece lá dentro. A mente pode nos levar pelos caminhos internos até a nossa morada da paz em nossos corações. Mas para isso, precisamos treinar o unidirecionamento da mente, retirar a mente de todas as outras coisas e focar com firmeza, serenidade. na nossa prática, sentimos a respiração, a inspiração e a expiração. e a respiração. Sou Ham. Quando nós nos retiramos do mundo lá fora, quando nós retiramos a mente de todas as outras coisas e de maneira serena, mantemos-nos a direcionar, contemplando a respiração, a quietude, a paz se faz presente, é inerente quando nós retiramos a mente de todas as outras coisas. Sinta a sua respiração, o fluxo da vida, a expansão e a retração do universo. A expansão e a retração de você como um todo. O ar entra, expande, o ar sai e retrasse. Sou Ham. Sou Mas se você ainda não for capaz de retirar sua mente das outras coisas, se pensamentos lhe atraírem, lhe distraírem, se os delírios e os devaneios da mente se mantiverem fortes e presentes não lute contra. Apenas deixe-os com pequeno distanciamento. Deixe-os ir livremente e gentilmente, persistentemente, volte com delicadeza, com gentileza a focar a mente na respiração. Toda vez que se distrair, abra a mão do que lhe atrai e volte à sua respiração. Sol Sol Ham Sol Ham Ha Sol Sol desfrute do momento presente como ele é não como você imagina que deveria não imagine sinta desfrute sou amo amém 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 Obrigado. Desfrute dessa oportunidade que o universo lhe concede. De estar sentado em silêncio, diante de você mesmo, contemplando a sua respiração. Somos, amos. Somos, amos. Somos, amos. Somos, amos. Somos, amos. Amém. 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 Vamos unir as mãos. Desfrutar um pouquinho mais desse momento. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Amém. Vamos encerrar vivendo o Om Shanti. Inspira-se. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos possam ter uma boa Páscoa. Uma boa Sexta-feira Santa. E amanhã estamos juntos. Eu já estou há tanto tempo aqui em São Luís, na Península, que agora já tem até um grupo de frescobol. Já estou até jogando frescobol regularmente. E é tão interessante que a vida vai se fazendo, não é você que faz a vida, ela vai se fazendo. As coisas vão acontecendo, as coisas vão acontecendo e é muito interessante. É muito interessante. Pessoas chegam, pessoas vêm, pessoas vão. É muito legal. Muito legal. Namastê. Uma boa noite. Sejam felizes. Sejam felizes. Sejam felizes. Sejam felizes e bondosas. Amém. Tchau, tchau. Amém. Eu que agradeço muito vocês. Amém. 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 Amém.